O filme Não Haverá Amanhã e a diretora Raíssa de Castro, uma atriz, produtora, empresária, diretora, batalhadora e minha grande amiga do peito desde o teatro Princesa Isabel, fomos invadir as suas praias e que praia, no centro de Cobacabana, um filme sendo rodado todo dentro de um prédio. Isso é muito importante, uma produção, arregaçar as mangas, trazendo gente de outros estados. Parabéns, Raíssa de Castro. Vamos ver? Se não houver amanhã, cena 15, plano 4, take 1. Gente, gente, carioca chegando sempre nos primeiros lugares no Rio de Janeiro, são sempre os primeiros. Pois é, aqui, Almirante, 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 Gonçalves, é isso mesmo, Cobacabana, essa incrível, essa poderosa Raíssa de Castro, interrompe Cobacabana todo, para um prédio, para a vinda Cobacabana, Barata Ribeiro, Atlântica e viemos interrompê-la, eu não sei por onde ela anda, ela deve estar na locação, deixa eu interromper a gravação, por gentileza, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde? Boa tarde. Seu nome? Carolina Lia Cerny. É o seu primeiro filme? Filme, não. Primeiro filme. Está nervosa? Um pouco, ansiosa também, com o resultado. Mas é linda, lindíssima, dá uma voltinha para a gente ver, dá uma voltinha já para a gente ver, seu nome? Maristela Resch. Resch? Resch. Não pode ser. Quase parentes, né? Somos casados? Ainda não. Difícil, é porque eu sou comprometida, entende? Também, pois é. Daí, né? É. Mas, Mara, deixa eu mostrar você também, dá uma voltinha, seu personagem. É a Kelly, é a melhor amiga da protagonista, a Leia. Então, ela é uma grande amiga que vai ajudar ela a passar por vários problemas, várias situações. Então, está ali sempre junto. E como é a divina, a divina, a magnânima, a eterna Raíssa de Castro como diretora? Nossa, sou fã. Eu falei para ela, falo para todo mundo. A Raíssa de Castro é o máximo. Ela realmente consegue transformar a gente no que ela quer, no que ela precisa. E eu estou encantada de ver o trabalho dela. Eu não conheci ela ainda como diretora e estou realmente encantada. Que bom. Eu queria, já que eu estou num set de filmagem, já que eu estou num set de filmagem, eu quero um beijinho de cada atriz, né? Esse não vai ser aquele original. Eu queria um beijinho de cada um aqui. Um beijinho, dá um beijinho. Olha, um beijinho, dá um beijinho. Olha, gente. Chega, não abusa, não abusa, não abusa. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Olha quem está aqui. Como é que você ouve? Tudo bem? Faz parte do filme? Sim, do curta-metragem é Se Não Houver, ou Amanhã. Ator? Sim. Batalhador? Batalhador, trabalhador. Então esse é um personagem que você está fazendo? Isso, porteiro. Que bom. Você está nesse filme também, ou esse é um outro filme? Estou nesse filme. Esse mesmo, só nesse, né? E a Raíssa como diretora? Vamos saber, uma opinião masculina. A Raíssa para mim é uma segunda mãe. Maravilhosa. Cuida bem de mim, entendeu? Que bom, que bom. Gente boa. Gosto muito dela. Não vou pedir um beijo a ele, que vai ficar chato, né, gente? Em público. Daqui a pouco a gente volta. Numa sexta-feira normal, dia de semana, estamos dentro do centro de Copacabana, dentro de um prédio, quase todos os apartamentos tomados por uma filmagem. E essa mulher, essa heroína, essa mulher guerreira, é atriz, produtora, redatora, autora, batalhadora, e que mais? É minha grande amiga de muitos anos, Raíssa de Castro. Como é que você construiu esse império dentro de Copacabana? E filmando, gente, filmando é muito difícil. Filmar, eu nunca vi tanto técnico, tantos atrizes, atores, está tudo tomado o prédio, é uma loucura isso. Que bacana isso, né? Que força para o cinema nacional. Parabéns mesmo, porque é muito difícil, gente, muito difícil. Raíssa, como é que começou essa ideia de filmar? Oi, galera, gente de Carioca, tudo bem? É um prazer. Acho que tem muito tempo que a gente não se fala, né? O gente de Carioca não vem até mim. Pandemia, essas coisas, a gente ficou meio distante. Então, a produtora Sou Arte, de Florianópolis, me convidou para fazer esse projeto com uma galera muito talentosa, que são os atores de todo o Brasil, está espalhado. Todo o estado do Brasil está aqui, realmente. Temos três apartamentos tomados por essa galera de muito talento. Não é fácil fazer arte, não é mesmo. Mas deu uma melhoradinha agora, né? Virou o ano, as coisas estão acontecendo. É um prazer fazer porque a gente gosta, né? A gente faz porque a gente ama. Mas a gente sabe que é desafiador, que é muito difícil, que é muita luta. A gente acordou quatro da manhã e está até agora. Ainda vai varar a noite gravando, porque a galera só tem três dias no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa fazer acontecer. E está muito gostoso, porque é uma galera afiada, uma galera com talento. A gente tem a participação especial do Sidney Sampaio, do Serginho, o Eterno Cabeção. E um elenco maravilhoso, gente, que não deixa a desejar para ninguém, ninguém. Que só precisa realmente mostrar seu trabalho, ter uma oportunidade. E o teatro, a sua vida no momento? Quantos espetáculos no forno? Não, eu estou dirigindo a peça Velório Brasileira, que está lá no Teatro Vanucci, né? Uma peça maravilhosa, com os atores maravilhosos, com a produção da LIM Produções. E a gente está trabalhando, está finalzinho, está terminando. E vamos ver o que eles vão fazer, porque realmente agora eu estou voltada para esse curta. E você sabia que eu estou com curta em Portugal, participando de um festival agora, o mês de junho? É traição, é uma homenagem ao cinema mudo, com os atores de Brasília, que eu fui para lá gravar esse curta. Agora, os teus projetos futuros, já deve ter um rol deles, uma listagem. Como é que você escolhe? Primeiro é isso, primeiro é aquilo. É pelo seu gosto, pelo gosto do público, de repente, vou fazer uma coisa comercial. É melhor que uma coisa muito erudita, você sabe que não vai ter retorno. O Shopping da Gávea é um shopping elitizado, mas também tem grandes comédias. Nós todos já trabalhamos lá, a gente sabe que tem uma plateia cativa lá. Como é que você escolhe esses projetos? Eu realmente sou uma pessoa que faço pesquisa. Eu gostaria muito de escrever o que eu quero apresentar, mas é uma coisa que é iludida, que não rola. Eu faço pesquisa com o público. Eu quero agradar o público. O público é o alvo. Então, tudo que eu escrevo é para o público, para que o público goste, para que ele venha. Eu estou com a Revolta das Domésticas no forno. Inclusive, nossa amiga Cida está convidadíssima e foi convite aceito. A gente tem Sobre o Mesmo Teto, que é a história de um casal. A gente tem um musical que vai voltar, que é exclusivo, na realidade, desculpa. Eu já ia pensando em La Bamba, mas La Bamba não. Somos Todos Iguais. E tem mais curtas para fazer. E eu estou querendo gravar uma comédia em cinema, As Esquecidas do Agreste, aquela minha peça, para colocar em estilo do Alto da Compadecida. Mas isso é lá para o ano que vem. Esse ano a gente está com isso. A Rocinha está finalizando a edição, sobrevivendo, volta no final do ano, a terminar suas gravações. Está com 50% gravado. Mas audiovisual não é brincadeira. É muito difícil. As pessoas me perguntam, cadê o Rocinha? Cadê o Rocinha? Gente, o Rocinha está pronto. Mas ele está em edição. E realmente a edição demora muito, porque é tudo muito caro. Quando você quer fazer um trabalho realmente de qualidade, que você quer jogar no mercado, que você está disputando o mercado, que você veio para brigar, não para ser melhor do que ninguém, mas veio para mostrar que você é capaz e que você realmente está fazendo um trabalho bom, com atores bons, com técnicas, tudo legal, demora. Demora. Demora mesmo. E a gente está esperando. Daqui a pouco o Rocinha estoura. Daqui a pouco sobrevivendo as peças. E aí vamos. Meu nome é trabalho. Estou focada no trabalho. Gosto do trabalho. A minha vida gira 24 horas para trabalhar. Eu não tenho mais tempo para nada. Nem para mim. Esse curta-metragem, quanto tempo demora no ar? Vai ser 40 minutos. Vai para o festival. E é uma história de? É uma história de se não houvesse o amanhã. Você já se perguntou, Resc? E se não houvesse o amanhã? O que você realmente fez ou falta fazer nessa vida? É a história da Leia. É a história sobre o câncer. É uma doença que mata, infelizmente, qualquer pessoa. É uma doença que não escolhe. Ela chega. Quem está em casa, quem está na rua. Então, não existe uma desculpa para essa doença. Ela apenas vem. A Leia é uma mulher que foi abandonada. É uma daquelas mulheres mães solteiras, guerreiras, que criam seus filhos sozinha. E é abandonada por esse cara. Dez anos depois, esses filhos começaram a seguir as suas vidas. E ela encontra o amor de novo. E ela acredita que esse amor agora chegou para ficar. E que ela vai viver esse amor, mas ela descobre que está com câncer. e aí desanda tudo. Ela passa por aquele processo de quimioterapia. Não, conta tudo. É, não. Para por aí. É verdade. Pretende jogá-lo no festival? Já vai para o festival. Como eu te falei, traição já está no Festival de Portugal. Já foi selecionado. Então, a gente já está na disputa. Mas eu já te falo, Resc. Eu já ganhei. Não me importa o resultado. Eu ganhei porque eu sou produtora independente. Ninguém nunca me viu nada. Ninguém nunca me ajudou. Eu estou sempre na luta, correndo atrás. Então, para mim, ter um trabalho peneirado na Europa, entre todos do mundo, eu já venci. Eu estou muito feliz. Eu já sou ganhadora desse festival. Por estar nele. Não quero saber nem o resultado. Eu e essa galera de Brasília, que a gente atuou com todo carinho, a gente já venceu. E a Viva Arte, que é de Brasília, que produziu. Eu fui para Brasília. Atores maravilhosos. Atores dubladores. Gente, olhem para o cinema independente. Porque o cinema independente não quer dizer que ele é amador, não. Ele só não tem grana. Ele é profissional e capaz como qualquer outro. Olha, sucesso para você. Estamos aplaudindo você. Aliás, vou terminar a matéria com você, aplaudindo mesmo. Você conhece desde quando começou no teatro infantil, no teatro César Bel. Essa mulher é a futura Desi Gonçalves. Sim, é verdade. Estamos falando de novo. É verdade. Tem uma tela que eu tenho um dia desse, o Doide mandou para mim. O Resc falou que você é a nova Desi Gonçalves. Estou com 42 anos, vou fazer 43 anos. Então, ainda sou a nova Desi Gonçalves, não é? Olha, sucesso para você. Vou terminar aplaudindo, aplaudindo. A gente é gente, vamos junto. A gente é gente carioca. Nessa equipe esplendorosa, a gente encontra Nestor Luiz, que acabou de chegar de Cannes, exatamente. Você foi a trabalho, foi concorrendo. Então, ano passado, eu ganhei o melhor filme das Américas numa competição específica, chamado 48 Horas. Acontece mês que vem em Floripa, inclusive. que é sobre fazer um filme em dois dias. É um jeito de testar o talento bruto dos artistas e achar os novos talentos dos países. Com essa vitória, eu consegui a credencial de Cannes como editor de cinema. Então, naturalmente, eu sou convidado todo ano para poder estar lá e, com isso, vivenciar experiências incríveis. Como esse ano, o que mais me chamou a atenção foi ver o filme do Scorsese, que lhe é The Flower Moon. Um filme que vai lançar em outubro e ver Scorsese, ver DiCaprio, ver Tarantino pessoalmente é uma sensação incrível. assim, tu faz acreditar na magia do cinema, sabe? Você fez grandes contratos para depois, para o futuro? Conseguiu fazer? Eu vejo que Cannes mudou a minha vida, porque depois que... Como artista, a gente sempre se pergunta qual é o momento que tu pode se chamar de editor de cinema. e quando está na tua credencial de editor de cinema por Cannes, tu vem diferente, sabe? E eu acho que essa é a questão, quando tu sente diferente sobre isso, as portas se abrem. Então, várias pessoas passaram a me olhar, me dar a chance de falar na mesa por esse processo. E, com certeza, hoje eu me envolvo em longas metragens e produções maiores, graças a essa vitória. E como o Brasil é visto, o nosso cinema nacional, como é que se colocou lá? Então, foi incrível, porque esse ano, inclusive, a gente teve o Cláudio Mendonça, exibindo o documentário dele, e não só isso, a gente teve um diretor brasileiro, o Karim, competindo na categoria principal, pelo Palma de Ouro. Ele acabou não ganhando, mas só a honra de ser um dos indicados é um momento muito mágico, e que dá muito orgulho para o brasileiro olhar o filme na tela grande, e escutar aqueles dez minutos de aplauso, aquela energia, porque são três mil pessoas na beca, aplaudindo aquele filme, aplaudindo a equipe, aplaudindo a arte de fazer filme. Bom, sucesso para você, e aqui é o seu primeiro filme nacional, que você está participando depois da viagem. Sim, depois da viagem, sim, com certeza. Eu cheguei faz em dez dias e já estamos gravando. Parabéns, sucesso! Obrigado. E agora, bisbilhotando o set de filmagem, vou encontrar o Marcos e a Leia, são os personagens. Nome? Meu nome é Alain, e o meu personagem é o Marcos. Você? Bárbara Monteiro. Que a Leia. Que a Leia. Exatamente. Você é o que na história? Então, ela é o filrodutor da história, uma mulher sofrida, que é abandonada pelo marido, e se vê sozinha, com dois filhos para criar, não trabalha, e tem que recomeçar, aliás, começar a vida, porque ela vivia para aquela família. Então, ela viveu para os filhos, para sustentar a casa, para dar o melhor para eles. E ela se abandona. Ela fica em segundo plano. E dez anos se passam e ela encontra o novo amor, que, no caso, é o Marcos. Que bom! Um novo amor lindo, não é? Exatamente. Meio alemão, não é? Gaúcho alemão. Ela não foi boba, não é? Ela esperou, esperou, mas valeu a pena. O filme se passa aonde? Então, o filme se passa em Copacabana, onde o Marcos foi promovido pela empresa dele, onde ele morava no Sul. Então, ele veio para o Rio de Janeiro para ficar um ano trabalhando no Rio de Janeiro, onde ele é um cara muito bem-sucedido. E ele veio a trabalho. E, por consequência, ele encontrou a Leia, onde ele também acabou se apaixonando por essa mulher, uma mulher trabalhadora, que sempre fez de tudo pelos filhos, pelos filhos que ela tem. E, juntos, eles vão estar se conhecendo bem. Vocês estão conversando com um veterano do cinema nacional. Então, é. Já filmei muito. Tem muita história. Eu tenho um título aí. Até é bonito. O ator vivo que mais fez cinema nacional. Talvez vocês não saibam, está na internet. Para mim, é uma honra. Pessoas que estão começando a fazer cinema, eu acho bacana abrir esse campo de cinema voltando, cinema voltando, que é importantíssimo. Como é que você vê seu futuro sócio no cinema? Você pensa em fazer novela? Com certeza. Eu sempre projetei o audiovisual na minha vida. Então, eu tive o sonho desde pequeno. Hoje, eu tenho 30 anos. Então, desde os 18 anos, 17, eu coloquei isso como meta na minha vida. mas sou do Sul. Então, lá no Sul, o audiovisual ainda não é tão bem visto como aqui no Rio de Janeiro. E é aquela coisa, a gente acha que só no Rio de Janeiro vai encontrar oportunidades. Mas muito pelo contrário. Depois da pandemia, esses castings que acabou acontecendo online acabou abrindo muitas as portas. E hoje, estou aqui no Rio de Janeiro alavancando ainda mais a minha carreira. Me vejo no audiovisual, me vejo no cinema, me vejo em novelas. E só estou começando. Não tenho muito ainda para conquistar. Você falou Teixeirinha. Talvez, pela história do cinema, temos que aplaudir. Ele deve estar aqui com a gente. O Teixeirinha. Talvez você deve saber da história. Teixeirinha é um precursor do cinema. E era gaúcho. Você sabe disso. Abria campo, trabalho para todo mundo. Sem dinheiro, com dinheiro. Ele filmava. Danado. E outra geração. E você, e seu passado, seu futuro? Como é que você vê? Então, eu sou cantora há mais de 20 anos. E comecei a fazer teatro já também há 20 anos por conta da dublagem. Eu queria dublar. E aí me formei, fui fazendo peças. Eu sempre fui do palco. Então, o teatro sempre me tomou quando eu fui para isso. E eu fui para a dublagem também. Sou dubladora já há alguns anos, já há mais de 10 anos. E há pouco tempo, na verdade, na pandemia, o audiovisual me despertou. Foi uma válvula de escape. E hoje eu me vejo também fazendo audiovisual. Tudo se complementa e tudo me representa, sim. E me faz sentir viva. Que bom. Bom mesmo. Dá a mão de vocês. O futuro está na mão dessa gente. É isso aí. Sucesso. Obrigado. Amém. Bom, conversar com um galã aqui ao meu lado, um galã desse nível, Cid Sampaio, que bom encontrá-lo. E aqui num filme de melhor qualidade de uma diretora que eu conheço desde pequenininha. Eu conheço quando ela começou no Rio de Janeiro. Uma excelente diretora, excelente profissional. Já conversei com ela. E você também, não precisa de cartão de visita. Como é que você chegou a esse curta-metragem? Estamos muito bem acompanhados aqui. Nossa diretora, você, todo mundo aí com muita história para contar. Foi um convite da nossa diretora, da Raíssa de Castro. E eu fiquei espelizongeado. É sempre gostoso estar trabalhando com uma turma que você ainda não conhece. A gente troca. O ator precisa disso, desse frescor, dessa química nova para te estimular em alguma coisa diferente. Então, assim, eu fiquei super contente. Você, dos seus personagens, você sempre é o bonito, não é? Você faria um feio também? Desejo fazer um feio, um mudo. Com ódio. Com ódio. Eu acho que o ator tem que se enxugar. Eu acho que a gente tem que deixar o pudor de lado, o ego de lado. Eu acho que o ator de verdade tem que se permitir. E, às vezes, a gente fica um pouco rotulado, né? Pela indústria, por uma facilidade de, enfim, do lado comercial. Mas eu espero ainda romper essas barreiras aí. E o teatro, no momento, você está em cartaz? Estamos em cartaz com a peça Velória Brasileira. Nossa Raíssa de Castro está dirigindo. E vamos ver se tem mais novidade para ele daqui a pouco. Tem algum projeto novo, já? Pode contar, porque aqui só passa sexta-feira que vem, gente carioca. Mas, até lá, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Na verdade, primeira mão. Eu estou um pouquinho dedicado à faculdade agora. Estou me dedicando, estou fazendo medicina. Que bacana. Estou intercalando, assim, com os trabalhos. Mas, como eu ensaio a peça, isso está em cartaz, agora eu preciso priorizar um pouquinho a faculdade, mas, daqui a pouco, a gente volta para o audiovisual ou para os palcos. Nas gerações anteriores, a gente conheceu, claro, eu tinha advogados, Sérgio Brita era médico, o Paulo Outrande, advogado. Então, eu sou quase arquiteto, três anos, mas saí fora. Aí não deu jeito mais. O Herr me chamou em São Paulo, aquele musical, não teve jeito de fazer as duas coisas. É, é, era. Agora, também, eu sou um professor de teatro, então, isso também a gente divide, atua, dirige, cenário, figurino, tudo. Então, essa tua vontade da medicina, como é que vai ser, vai conciliar isso? Eu acho que é tudo um pouco uma questão de equilíbrio, né? É um grande sonho fazer medicina, eu, assim, sempre quis, e, assim, o tempo foi passando, 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 falei, bom, acho que agora é a hora. Mas, claro, a interpretação está na minha alma, está na minha veia, eu vou trancar um pouquinho aqui quando for um trabalho mais especial, volto para a faculdade, eu não tenho pressa de terminar, é mais uma realização pessoal, né? Então, acho que dá para equilibrar tudo isso e ser feliz. Agora, quer dizer, não dá mais tempo para nada, é faculdade. Agora, a sua especialização, qual seria? Eu ainda estou um pouco em dúvida, mas eu estou pensando seriamente em cirurgia infantil. É uma área que precisa, nem muito. Na verdade, as pessoas vão para o lado da psicologia, da psicoterapia, né? Sim, sim. O psiquiatra... Sabe, é um médico, né? Ele ministra o remédio, né? E vivemos em tempos que ele está sendo bem, bem cotado. Você, alguém que estivesse começando, né? Você não está mais começando, você já tem uns certos anos de carreira, com experiência, agora não... Vamos contar, 22, mas o Grisalho está me entregando aqui. E a barba é pelo teatro ou pelo... É pelo teatro, é pelo teatro. É necessário lá, né? É necessário lá. Então, você, alguém que estivesse realmente começando a carreira, porque a gente agora, a gente vai indicar, como fazer essa receita de bolo é muito difícil. Farinha, mandioca, não sei o quê, porque, pois é, açúcar, não tem uma receita, tem uma receita. Infelizmente, não, né? Se tivesse, seria incrível, né? A gente passaria isso com o maior prazer, com o maior paixão. Mas é uma junção de fatores, né? O lugar certo, hora certa, preparo, estudo, oportunidade. Família também, né? A família, apoio, com certeza, eu não estaria aqui se não fosse minha família. Então, acho que, infelizmente, não existe uma fórmula certa, mas eu acredito muito no preparo, porque, se a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. Eu acho que o ator tem que estudar, tem que se dedicar, tem que fazer teatro, tem que ler, tem que ver peça, tem que ver filme, a gente tem que fazer o dever de casa. Agora, Veloura Brasileira, dia, mês, hora e o local. Teatro Vanucci, às quintas-feiras, 21 horas, ainda estamos lá só até o final deste mês, hein? Raíssa de Oliveira é quem para você? É a minha mestra. Raíssa de Castro. É a minha mestra, minha mentora, é uma parceira que eu encontrei na vida, é uma irmã que eu espero levar aí para sempre. Ser ator para você é? Um presente. É um presente, né? Eu acho que ser ator é um presente. Eu vivi de arte durante 20 e poucos anos e só agradeço por isso. Olha, parabéns para você. Você tem algum empresário, quer dar um telefone de contato, não tem problema nenhum? No momento, estou sozinho, gente. Estou me administrando, mas está tudo bem, está tudo bem. Pela internet, acham você? Pela internet, podem entrar lá no meu Instagram, Sidney Sampaio Oficial, pode mandar mensagem que eu vou responder com o maior carinho. Saúde e sucesso para nós. Amém. Beijo para vocês. Fernando Resch, para o Gente Carioca. Estou conversando com a Gabriela e a Bianca, as duas jovenzinhas do elenco. É Gabriela ou é Bianca? É Gabriela. Seu nome mesmo? Isso. E você na história? A Jéssica. Ela é o quê? Ela é maldosa? Ela é boazinha? Não, ela é ousada. Ela é a melhor amiga da personagem da Bianca, a Melissa. E assim, ela tem muita ousadia, mas não muita malícia. É aquela jovenzinha, assim, que está saindo para estudar, mas não para estudar, exatamente. Basicamente isso, mas não vamos contar tudo, porque senão não tem nada. A gente não vai ver na tela depois. E você? Eu sou a Bianca, eu faço a personagem Melissa, que é filha da protagonista Leia. Minha personagem é a melhor amiga da Jéssica. A Melissa e a Jéssica são convidentes, elas são amigas desde a infância, então todas as fases que aconteceram não se passaram juntas, os perrengues, a adolescência, a entrada da adultez. Moram próximas. Muito próximas. Moram próximas. E vão, estão entrando, né, no mundo adulto agora, se descobrindo, tem toda uma relação com o corpo delas, é interessante, e também que tem algumas questões, né, que elas lidam de uma forma não tão leviana, digamos assim, e é isso, está sendo um desafio, que é uma personagem muito diferente de mim, da minha vida pessoal. A minha convênia. Completamente oposta. Está sendo um desafio, mas é isso, a atuação. Isso que é bom, fazer o contrário da sua personalidade. Não tem graça, né? A nossa plateia é muito jovem também pelo horário do programa, e eu queria te perguntar, ser atriz é o quê para você? Nossa, ser atriz, para mim, é um sonho, não só um sonho, tem que ter estudo, dedicação, e assim, não, para mim está sendo uma mistura de tudo. E no Rio ainda, o meu sonho era ser atriz, e no Rio, imagina, e eu estou realizando tudo ao mesmo tempo, então assim, nossa, está sendo muito importante para mim, estou gostando bastante. E você? Ser atriz, eu acho que acima de realizar um sonho também é ter essa possibilidade de viver outras realidades, outros universos, me permitir entrar em outras bolhas diferentes das minhas e explorar o comportamento humano no geral, assim, acho que um estudo de observação que me engrandece como ser humano. Você dá vida, você dá vida a outra pessoa, a outra realidade, outro sotaque, então assim, nossa, isso que é o bom da atuação. Pois é, você que está na cadeia assistindo, a poltrona, engradece o ser humano, engrandece mesmo. A sua arte é gente carioca! Recebe o bem! Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Estamos também no YouTube. Vocês podem escanear o QR Code aqui ou aqui. Vocês podem ver o nosso programa sempre desses dois sinais QR Code Esse é meu bem!